E aí galerinha, beleza? Gravamos um videozinho pra vocês aí, ó Pra tá dando a atualizada, né? Mostrando como tá os passarinhos aí, galera Aqui tá o novato, né? Aqui é o Braddock A fêmea Pélula Aqui em cima no galão, o voador Tá a fêmea Big O Mac E aqui tá o relâmpago, galera Belezinha? Eles tão agora Entrando em época de muda aí, né? Os passarinhos vão começar a entrar em época de muda, os coleiros Tem café que já entrou já faz um tempo Já, mas estão todos cantando aqui ainda, galera Pouco, muito, mas estão O Mac, quem entrou na muda já tá caindo pena Mas é o que tá cantando mais Ele fica assim mesmo Sempre no café meio, tanto na muda Quanto fora da muda O Braddock já é mexida com repartição E o novato aqui Mandando ver, batendo firmei com o cantinho dele Pra vocês terem noção, galera Como que tá aqui O Braddock E a pélula Ainda tão Criando a casalada A fêmea tá baixando o gala Ele tá Tá galando normal também Vou mostrar pra vocês Vamos ver se consigo pegar Um takezinho aí, ó Ó Vamos ver Preparou? Vou fazer um certinho, ó O Braddock, ó Top demais Ó, o coleiro já sabe pra onde ir Fechou Top, né galera Vamos ver se dá alguma coisa aí Essa temporada não deu muito certo aí não Tipo, já tentamos fazer uma cria Antes, só que Não sei se é por questão do tempo, galera Tava muito mudando Muito seco Que essa temporada foi Não sei Pode tá afetando também Mas Vamos tentando, né Aqui Tá com vitamina pra ela aqui Eu Administrei 5 botas de Vita Gold Hoje Vou dar uma Uma Completada aí Na As vitaminas dela Que tem bastante É, o Vita Gold Ele é bom pra tentar reprodução, né Galera Ele compõe aí As vitaminas, né Pra ela tá reproduzindo Tá com Aparelo de Ostra aqui Com Parísio Cianense Aqui embaixo A gente tem grit mineral Tá vendo Ali atrás Osso de Cibar Mais grit mineral Ali em cima E algumas farinhadas Ali atrás, galera CC2030 E a outra farinhada De camarão Com insetos Ali, né Tá chique aí O ninhozinho dela Aqui em cima, galera Ela tá Humano o ninho também Tá ficando bacaninha Vocês podem dar pra ver aí É bem escondidinho o ninho Mas Ela já tá fazendo Nem se rodando Nem certinho Tá de boa Ali em cima Vocês podem ver Olha Olha o MEC Como ele tá Tá vendo O peito Já rajadinho Já caiu Numa espinha Do peito A firminha Big Ali em cima Ó Vamos lá Como for Bacana O ninhozinho ali em cima, galera É isso aí Beleza? Videozinho aí pra estar Atualizando vocês aí E queria também fazer um Falar sobre algo que aconteceu aí Ontem, galera Ontem eu recebi uma Uma denúncia aí, né De estar mantendo Passos silvestres Dentro de casa O órgão responsável Entrou em contato Vieram aqui Fizeram Três tentativas, né As duas primeiras Eu não estava A primeira eu estava em casa A segunda eles não conseguiram Falar comigo E a terceira vez Eles vieram aí Fizeram a visita Viram os pássaros Conferiram as anilhas Né É Deram uma olhada Em tudo certinho, galera Pra ser A total organização Ok É Tive que mostrar pra eles A relação Dos pássaros que eu tenho É Falei sobre os dois canários O católico canário Tá na casa da minha mãe Tá a reprodução lá Sem novidade, galera Fez certinho A verificação aí E Estava tudo certo Não tem Não tem o que Embaçar Se está certinho Com Com as documentação Está tudo certo É Normal, né Às vezes A vizinhança Não entende, né Eu Ver aí os passarinhos Aí pela janela Faz a denúncia aí Mas Às vezes Tá tudo certo E Como ele mesmo disse É até melhor Pelo menos Já fica lá No sistema Eu nunca tinha Recebido a visita Deles em casa Essa foi a primeira vez E Foi bom ter eles aqui Porque Como eles mesmo disse É bom que Eles já ficam Já avisados lá Que tá tudo certo No sistema E aqui tá tudo ok Entendeu Mas isso aí Só passando pra Falar com vocês aí E aí Como tá As passarinhas de vocês Tá cantando Tá entendendo de muda Vocês precisam de dicas Tô postando bastante Conteúdo aí Pra encarte No nosso canal aí Se vocês tiverem Sugestões Alguma coisa É só deixar nos comentários Aí, beleza Esse aí foi o vídeo Quem gostou Já deixa o like Quem não é inscrito Já se inscreve no canal E quem já é Ativa o sininho Pra receber as notificações Do novo vídeo aí, beleza É nóis Valeu